Olá pessoal, tô chegando de novo. Sou Fagundes, 2 de abril de 2022. Com olhos marejados, Onyx faz discurso épico e revela fato inédito sobre Bolsonaro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Ao se inscrever, aperta o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave PIX e conta bancária. Se você ainda não é um colaborador do nosso canal, mas gosta do nosso trabalho, vem pra cá, dá uma forcinha pra gente, porque a gente precisa muito do seu apoio. Tá valendo? Bom, lembrando também que as nossas lives são todos os sábados. E hoje, gente, tem live política aqui no canal, às 21 horas. E aqui o seu comentário ganha voz. Todos os comentários lidos, a sua participação aqui não passa batido através dos comentários. No Palácio do Planalto, no evento de saída de nove ministros que se candidataram a vários cargos em diversos estados do país, as palavras do ministro Onyx Lorenzoni emocionaram a todos os presentes. Com os olhos marejados, Onyx desabafou como nunca antes. Eu não sei se vou aguentar, posso me emocionar, porque convivo com o presidente Bolsonaro nesse projeto desde abril de 2017. Que todos os nossos ministros são testemunhas que ele nunca pediu nada de errado. Um palito de fósforo ou algo inadequado. Exemplo, caráter, virtude. Cadê aqui? Peraí, gente, perdi aqui. Exemplo, caráter, virtude. Essa é a diferença do homem que governa o Brasil hoje em relação aos que governaram o Brasil no passado. Deixa eu pular aqui a propaganda. Amigo e irmão. Amigo e irmão, você sabe que poderia pedir qualquer coisa para esse amigo de tantas batalhas. Mas o meu testemunho é o mesmo do Tarcísio de Freitas, do Marcos Pontes, sempre com correção, sempre nos desafiando a servir o nosso país. Porque tudo isso tem a mão e o trabalho humano, mas também tem o poder de Deus. Então, peço que possamos nos pôr de pé e façamos uma oração a este homem e essa mulher, que merecem ser fortalecidos neste propósito, disse Onyx, encerrando com uma oração. Vamos aqui ao vídeo, gente. Deixa eu pegar por aqui que é melhor, né? Que aqui se precisar a gente voltar, a gente... Eu não sei se eu vou aguentar. Posso me emocionar. Porque convivo com o presidente Jair Bolsonaro neste projeto. Desde abril de 2017. E desafio, e sei que todos os nossos ministros são testemunhas. Nunca pediu nada de errado. Um palito de fósforo, algo inadequado, algo que não fosse rigorosamente correto e legal. Exemplo, caráter, virtude. Essa é a diferença do homem que governa o Brasil hoje para aqueles que governaram no passado. Aê! Vocês querem de volta os corruptos? Os desonestos? Eu quero ir manter o governo que honra o seu povo. Presidente, tu sabes da minha lealdade. Tu sabes que poderia pedir muitas coisas a esse teu amigo e irmão de muitas batalhas. Mas nunca. O meu testemunho é o mesmo do Tarcísio, do Marcos Pontes, de todos. Sempre com correção e sempre nos desafiando a servir o nosso país. Por isso, presidente, eu quero aqui pedir a todos os cristãos que estão aqui, porque tudo isso tem a mão e o trabalho mal. Mas tem o poder do Deus que nós queremos. Que nós possamos nos pôr de pé e fazer uma oração para esse homem e para essa mulher. Eu vou fazer uma pausa aqui, só para fazer uma ênfase aqui. Você em casa, de esquerda, que se diz cristão, evangélico ou católico, preste atenção nisso aqui. Enquanto petistas invadem igrejas evangélicas, como a gente viu no Ceará. Enquanto petistas invadem igrejas católicas, como a gente viu em Curitiba. Enquanto petistas apoiam, esquerdas e outros apoiam, o vilipêndio das imagens sacras da igreja católica e dos símbolos religiosos dos cristãos, como por exemplo os discípulos, a imagem da Virgem Maria, imposições e atos pornográficos pelo Gui Murzeu, que foi apoiado e tido como liberdade artística. Enquanto eles, que se dizem hoje, e estão se achegando às igrejas, né? E se dizem hoje, lutarem por um coletivo evangélico. Preste atenção aqui. Você nunca viu Lula fazendo uma oração. Você nunca viu Glaze Hoffman fazendo uma oração. Não. Eles dizem que defendem a causa. Mas as ações mostram a deturpação. Enquanto petistas e esquerda querem tirar de dentro das escolas e das repartições públicas os símbolos religiosos, como o cruz, a Bíblia, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Jesus Cristo, né? Enquanto eles querem fazer isso, olha o que as pessoas que estão ao lado de Bolsonaro fazem. Chama o povo para um momento de oração. E aí eu pergunto para você. De que lado você quer estar? Pé e fazer uma oração para esse homem e para essa mulher que ajudaram ao Brasil ser transformado e que devem ser fortalecidos nesse propósito. Levante sua mão direita. Amado Deus, amado Senhor, nós pedimos para que tu levante o seu rosto. para que faça resplandecer sobre Jair Bolsonaro e Michele. A sua proteção, a sua bênção de saúde, de cuidado e de amor. Os guia e os capacita para continuar a proteger e guardar esse admirável país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E este país é teu. E nós somos a conversar pelo presidente e a sua esposa, teus santos. Amém. Obrigado, presidente. E aí eu pergunto de novo para você. Que é cristão, católico e evangélico. Vai deixar de votar em quem prima? Pelo que é santo, pelo que é bom, pelo que é honesto. Pelos valores cristãos. Para votar em quem apoia a invasão. O que foi que o Lula disse daquele camarada? Nós temos que perdoar o menino. O bichinho fez sem querer. Foi uma bobagezinha. Foi uma besteirinha. O PT vem desvirtuando as igrejas evangélicas. Transformando as igrejas evangélicas em militância, cara. E eu pergunto para você. Você quer votar nessa turma? E você ainda diz que é evangélico? Você ainda diz que é católico praticante? E eu fico triste. Porque eu vejo padres e pastores. Bispos. Apóstolos e... A ser bispos. Apoiando... Essa turma que tem vilipendiado os valores cristãos. E muitos fiéis vão junto. Quando foi o que você viu Lula fazendo uma oração? Lula agora. A turma de Lula agora, que é época de eleição, acharam as portas das igrejas. Bolsonaro, antes, durante e depois, tanto da eleição quanto do seu governo, nunca deixou de ir às igrejas. Mas nunca deixou de prestigiar, seja igreja evangélica, seja igreja católica. Ele estava lá. Sempre visitando alguma. Mas ele estava lá. Não foi uma coisa de época de eleição. Não foi uma coisa de campanha. Não. É algo que está dentro dele. Faz parte dos valores. Dos princípios cristãos dele. Então, abram o olho, gente. Para vocês não votarem. Vocês cristãos, que são evangélicos e católicos. Abram o olho para vocês não votarem em quem vai, no futuro, destruir a tua fé. Se é que não já destruiu. Porque um cristão dizer que vota no PT. É porque já perdeu a sua fé em Jesus Cristo. Já perdeu a sua fé naquilo que aprendeu na sua igreja católica, os seus valores. Agora, vejam só o testemunho de Onyx Lorenzoni relacionado ao presidente. Honestidade. Honestidade. Será que alguém pode falar de Lula da mesma maneira que Onyx Lorenzoni falou de Bolsonaro aqui hoje? No caso ontem. Será que pode, gente? Olha o dedinho. Não pode. Sem mentir, não pode. E a maior prova disso é que desde que Bolsonaro decidiu ser presidente da República, é um processo em cima do outro, acusando isso, acusando aquilo e nenhum processo, nenhum processo teve êxito. Alguns são prorrogados por anos porque não conseguem achar uma prova e ficam moendo ali que é para desgastar o governo. Agora, contra Lula, os processos tiveram que ser anulados. Veja. Anulados. Não inocentado. Lula não foi inocentado. Ele teve seus processos anulados por um esquema. Escuso e vergonhoso do STF. Mas não inocente. Provas robustas. Inclusive, o termo é provas. As provas não podem ser mais usadas porque fizeram parte do outro inquérito que foi invalidado. Vejam. Até eles reconhecem que as provas existem. Só não podem ser mais usadas. Quer continuar acreditando na esquerda, gente? Ou quer você que ainda está aí? A hora é essa. Mude. Valorize quem valoriza você. Respeite quem respeita você. Vote em quem respeita a sua fé, em quem respeita os seus valores, a sua família. Na descrição, gente. Chavepix, conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador do nosso canal. Aqui você vai encontrar o nome da galera que colabora com a gente. Sem esquecer que hoje à noite, às 21 horas, tem a nossa live. E na nossa live, quem gosta de participar, vem pra cá. Porque não fica um comentário sem ler aqui, gente. Todos. E assim, não é ler o comentário. Ah, Maria fulana de tal, mandou aqui assim, assim, vamos pro próximo. Não. É ler e comentar o que você colocou. Falar a sua opinião, trazer a sua opinião, debater se você faz uma pergunta. Gente, a live é uma conversa com todo mundo, no Brasil inteiro. Vem pra cá. Tchau. 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 Obrigado.